Música Repite outra vez em capô, entre o capô, no palmo e tal, tira aqui, gira, boi, tapomeu, tira um lembrante, um fluido oral, posto ruído na manjada, o que era o curto e o suco, no palmo e tal, tira aqui, girabou e tapomeu, tira o leitranço, um fluido oral, posto ruído na manjada, o que era o curto e o culão? Pra chutar a família Oi Lara E sua brinda amanhã Oi Lara Oi Lara Oi Lara Se vai ser farinhada eu vou pra lá A sua manchaca, o choro gasto eu vou pra lá Mas um campo de diversa sorte Antes que a tristeza me adote Encontre a filha do Chico Pião Morena, linda, coro de canela Linda, doce, sonho, coração, grita Saudade dela Saudade dela Saudade dela Saudade dela Tira, tira, foi taponeiro Essa tampona segue o prisioneiro Essa tampona segue o prisioneiro E a roceão Eu vou de mim também Depois da linda da feita dança Quer dar a peca de alaçaneiro Ela seria meu bar nessa dança Conto com sua força Pá, doê Oi, Lara, meu santo Oi, Lara Orvilho, broão Você me jurará Eu acabo de chegar Oi, Lara Vai ter noiva de inteiro que o choro Oi, Lara 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 A noite fica bem, dançando sempre agravado no corpo dessa morena Marca pra lá vem pra cá, marcando sempre certinho Marca pra lá vem pra cá, marcando sempre certinho Faz uma volta completa e agora é o puladinho Faz uma volta completa e agora é o puladinho Faz uma volta completa e agora é o puladinho Marca pra lá vem pra cá, marcando sempre certinho Quando ela partiu, não mais voltou O Moçambique não se calma, ao som do tambor e dá puí O Moçambique não se calma, ao som do tambor e dá puí Não vai tirando o pé A lenda O Moçambique não se calma, ao som do tambor e dá puí